Mas olha, enquanto as palavras tiverem sentido, lógico, soberania, mencionada pela Constituição às expressas, soberania dos heredictos, soberania vem de superúmina, o que está acima de tudo, o que está acima de tudo. Então vamos entender que é impulsionar o código de processo penal que permite a recorribilidade nessa situação específica das decisões do júri. E mais, o próprio legislador complementar, o próprio Congresso Nacional, querendo afastar a possibilidade de que órgão judicial colegiado de primeiro grau interviesse e, por início desses dois, geradoras ou caracterizadoras de causas de indignidade, excluiu, em mim, o ministro Rosa Weber, quando mencionou, os juizados especiais terminais, que são competentes para o julgamento de frações de menor potencial ofensivo. Por isso, do parágrafo 4, do artigo 1º da Lei Complementar 64, a 9º, na redação que lhe deu, enfim, esta atual, a Lei Complementar 135, 2010, exclui, dizendo que a inelegibilidade etc. e tal, não se aplica aos crimes culposos e a aqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Pois bem, nós temos aí, no âmbito dos juizados especiais, um órgão colegiado de primeiro grau, que é a turma recursal ou colégio recursal, não atua em segundo grau. Não atua no segundo grau de jurisdição, atua no primeiro grau. Tanto que o critério que se aplica aí não é o do duplo grau de jurisdição, mas do duplo reexame, do duplo reexame. Mas é um órgão colegiado de primeira instância. Não fora a cláusula de exclusão inscrita no parágrafo 4 do artigo 1º, também decisões emanadas de turmas recursais no âmbito, na estrutura do sistema de jurisdição e criminais, também essas decisões, naquelas espécies delituosas, quando fosse o caso, elas poderiam gerar a ineligibilidade do juizador. O Congresso Nacional, aí sim, claramente, afastou. Por quê? Porque a ideia subjacente a esta regra foi uma ideia que, na verdade, foi exposta pelo ministro Joaquim Barbosa, quando do julgamento, se não me engano, da própria DPF 144. Vossa Excelência, o ministro Carlos Beito Meleno, em belíssimo voto, sustentava que a condenação penal não tenha se estado em julgado, mesmo emanado de órgão do primeiro grau de jurisdição, poderia gerar a ineligibilidade. O ministro Joaquim se orientou naquele voto, na DPF 144, que ele entendia, possível, sim, desde que aquela decisão fosse confirmada ou emanasse de um órgão colegiado em segundo grau. Pois bem, mas ao prevalecer, digamos, essa noção ampliativa de uma norma claramente restritiva de direitos, nós iremos, então, ter que considerar não só o tribunal do júri, mas também os conselhos de justiça que atuam no primeiro grau de jurisdição no âmbito da justiça militar da União. E que podem proferir sentenças, decisões penais, em relação a muitos dos crimes relacionados nesta lei complementar. Ministro, Ricardo Navarro, você já cumpriu o voto? Eu já cumpriu o voto e agradeço a atenção dos indivíduos pares. Ministro Rádios Brito. Senhor Presidente, eu vejo o exame de validade jurídica da lei complementar 135 de 4 de junho de 2010, chamada de lei da ficha limpa, eu vejo essa questão da validade por um único modo possível de exame propriamente jurídico, que é confrontar a lei, comparar a lei com a sua matriz constitucional. A lei não se faz divulgada, ela diz desde o seu preâmbulo, desde a sua limita, que se destina a atender a convocação do parágrafo 1 do artigo 14 da Constituição Federal em matéria de ineligibilidade. O pedigree da lei não começa com ela mesma, começa com a Constituição, o parágrafo 1 do artigo 14, de que ela é serviente. E desde o julgamento do recurso extraordinário 630, 147, 22 de nove de 2010, que eu venho defendendo essa tese, esse ponto de vista da compatibilidade da lei formal e materialmente com a Constituição Federal. Então, o primeiro alugio que eu faço não é propriamente a lei, é a própria Constituição, com a redação introduzida ao parágrafo 9 pela Emenda de Revisão nº 4, já considerada constitucional por este Supremo Tribunal Federal. E aqui está dito na Constituição, lei complementar, é o caso da lei da ficha limpa, é uma lei complementar, estabelecerá outros casos de ineligibilidade e efetivamente cuida a lei complementar. São 35 de outros casos, vale dizer, além dos casos de ineligibilidade já aportados pela Constituição no artigo 14. Afim de proteger, proteger, aí vem os valores exponenciais da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Com esse comando, a Constituição homenageou um dos valores hoje universamente consagrados. Há três valores em rigor planetariamente consagrados como signo de evolução cultural e maturidade política de um povo. Esses três valores são a democracia, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a moralidade na vida pública. São três valores que todo povo de democracia consolidada, de cultura avançada, todo povo que se preza na sua experiência histórica consagra e proclama como conteúdo de norma de direito positivo. A nossa Constituição, portanto, merece esse elogio por haver homenageado o princípio. Eu vou chamar da moralidade porque, para mim, a probidade administrativa é um dos conteúdos do princípio da moralidade. Mas a Constituição falou de probidade administrativa inseparada, como se fosse algo distinto do princípio da moralidade, por uma razão perfeitamente compreensível. É que a probidade administrativa foi tratada com especial carinho, com especial apreço, com especial valoração pela nossa Carta Magna. Está dito no parágrafo 4º do artigo 37, em letras luminosas, em que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao horário, sem prejuízo das ações penais cabíveis. Por que a Constituição reagiu por modo tão drástico, tão severo, à violação da probidade administrativa? Porque a nossa tradição administrativa política não é boa, muito pelo contrário, nessa matéria de respeito a bens e valores públicos. Eu me lembro de um ministro Celso de Mello, de um trocadilho muito bem posto por Vieira, padre Antônio Vieira, sobre os governadores gerais. Ele disse assim, os governadores chegam pobres às Índias ricas. Isso aqui o Brasil era chamado de Índias Ocidentais, por causa do erro de Colombo. Os governadores chegam pobres às Índias ricas e retornam ricos das Índias pobres. Ou seja, eles saqueavam o tesouro, o horário, os valores aqui deste nosso país, desta nossa colônia. E Ulisses Guimarães, em uma frase também muito bem colocada, disse a corrupção é o culpinho da república. A nossa tradição, portanto, é péssima em matéria de respeito ao horário. É verdade, e inclusive, já no século XVI, no período das Capitanias, com o governador dos governos gerais, desculpe-me, já extinta a experiência das Capitanias, o segundo governador, D. Duarte Costa, cometeu tantos e tais desbendos que deu-se denunciado pelo primeiro bispo que o Brasil teve, com o Dom Pedro Fernandes Sardinha. E Dom Pedro Fernandes Sardinha dirigiu-se de Salvador para Lisboa, em ordem, a denunciar a ele, o rei, quem? O segundo governador gerais do D. Duarte Costa. Mas, infelizmente, o seu navio não aflagrou nas costas de Alagoas e ele acabou sendo vítima dos canopais. Que memória, muito bem, Excelência. Mas, de qualquer maneira, na origem, os desmandos e atos de corrupção do governador geral, D. Duarte Costa, e de seu filho. Muito bem. Então, a nossa Constituição só merece aplauso, né, por essa norma, em defesa do princípio da moralidade e, mais de perto, em defesa de um dos conteúdos, talvez o mais eminente dos conteúdos do princípio da moralidade, que é a probidade administrativa. Ao fazê-lo, a Constituição criou uma espécie de devido processo legal e leitoral substantivo, que tem duas vertentes, me parece, ou dois conteúdos. Esse princípio do devido processo legal e leitoral substantivo. Um, é o princípio da respeitabilidade. Aquele que sai do campo da apresentação de si mesmo e se desloca para o campo da representação de toda uma coletividade, investindo-se em prerrogativas, como inviolabilidade, que é material, e imunidade, que é processual, e se tornando membro do poder, a face visível do Estado, a encarnação do poder público. Tem que ter respeitabilidade. Porque uma coisa é o direito individual a se apresentar nos atos da vida civil em geral. Outra coisa é o direito político de representar toda uma coletividade. Presentação é uma coisa. Representação é um plus de significação jurídica, a demandar um regime jurídico também muito mais qualificado. Foi o que fez a nossa Constituição. Agora, ela nos botou o assunto. Que assunto? A sua focada preocupação de proteger, de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. E foi uma preocupação tão focada, tão séria, que mandou considerar a vida pré-egressa do candidato. A vida pré-egressa do candidato. E vida pré-egressa, volto a dizer, é uma vida biográfica, é um histórico de vida. É toda uma trajetória de vida do candidato. Que não pôde estar imensa em uma ambiência de nebulosidade no plano ético. Mesmo ainda em uma ambiência de, digamos assim, de os pilotos de avião, tem muito uma nuvem chamada como nos lindos, que é capaz de derrubar um avião em pleno voo, evidentemente. Uma pessoa que desfila pela passarela quase inteira do corno penal, ou da lei de improbidade administrativa, pode se apresentar como candidato. Candidato vem de cândido, que significa, o étimo da palavra explica bem. Cândido é puro, é lindo, é depurado eticamente. E candidatura significa limpeza, pureza ética. E nós sabemos dos costumes romanos, não é, de os senadores se vestirem com aquelas túnicas brancas para sinalizar a sua pureza de propósitos, de intenções no trato da coisa pública. E mais do que isso, os candidatos deveriam escrever os seus nomes no álbum. Álbum, significando precisamente em latim, alvo, aquilo que é branco. Não é mesmo? Muito bem, excelência. Agora, sucede que cada povo formata juridicamente o seu apreço pela moralidade. Esses três valores planetários, o ambiente ecologicamente equilibrado, a democracia, moralidade. Cada povo formata juridicamente esses valores a partir da sua cultura, a partir da sua história. Por exemplo, nos Estados Unidos, a tradição de democracia é a melhor possível. Nenhum povo pontifica tanto no respeito a princípios democráticos como o povo norte-americano, embora a matriz da democracia dita liberal seja propriamente a Inglaterra, a partir dos ensinamentos de Locke e depois a França, de Jean-Jacques Rousseau, embora suíço de nascimento, e o autor da Separação dos Poderes é Montesquieu. Esses dois foram os dois pensadores por excelência do movimento que veio a passar a história com o nome de constitucionalismo liberal. Ora, aqui no Brasil, a Constituição tinha que ser mais dura na formatação jurídica do combate à imoralidade e à improbidade, porque a nossa história não é boa, muito pelo contrário, a nossa história é ruim. No plano democrático também, eu me lembro do início, o primeiro, que Tobias Barreto dizia, e olha que Tobias Barreto nasceu em 1839, e acho que morreu em 1889, pouco antes da proclamação da República. O natural de Sergipe ganha de nome da escola do Recife. Perfeito, é um dos gêneros da raça. Ele disse, magnificamente, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Eu não conheço um conceito tão radical de democracia quanto o de Tobias Barreto. E o que quis esse artigo, esse parágrafo novo, do artigo 14? Ele foi ambicioso, ele quis infletir sobre uma péssima cultura brasileira no trato da coisa pública. E por isso é que se fez particularmente zeloso, cuidadoso, com a proteção desses dois valores, da probidade e da moralidade, considerada a vida pregressa do candidato. Nós julgamos há pouco, esse Supremo Tribunal Federal, de fato, é uma casa de fazer destino, não é, ministro Celso? Julgamos ainda há pouco a Lei Maria da Penha, que é uma lei ambiciosa, porque ela não quis simplesmente endurecer a resposta penal do Estado a uma eventual agressão física de uma mulher no ambiente doméstico. Ela quis mudar uma cultura, uma mentalidade, uma escomungar o patriarcalismo. Decidimos também sobre a resolução do CNJ, que para mim, aboliu, escomungou a cultura do biombo e confirmou a cultura da transparência que ressai da nossa Constituição. Não por acaso, coisa interessante isso, a resolução que nós terminamos por considerar constitucional é de número 135, e essa lei da ficha limpa é de número 135. Eu acho que é uma feliz coincidência. Então, a lei da ficha limpa, agora sim, vou falar sobre ela e espero não me alongar mais a hora mesmo. Ela tem essa ambição de mudar uma cultura perniciosa, deletéria, de maltrato, de malversação da coisa pública, para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor escolha dos candidatos. Candidatos respeitáveis. Esse é um dos conteúdos de que eu estou chamando de princípio do divido processo legal eleitoral subestantivo. O outro conteúdo é o direito que tem o eleitor de escolher pessoas sem esse passado, caracterizado por um estilo de vida de namoro aberto com a delitividade, com a delituosidade. E daí a importância na seleção dos candidatos, pensa na verdade nos partidos políticos. E veja que os partidos políticos detêm no nosso sistema de direitos, no retorno das candidaturas, na verdade a grande falha é imputada, não é tudo, mas os partidos políticos que escolhem mal os seus próprios candidatos. Muito bem. Eu estou de pleno acordo. Os partidos políticos não vêm cumprindo na devida conta as altas responsabilidades que a Constituição lhes conferiu. Mas enfim, aí a lei da ficha limpa, ela veio 16 anos depois da Emenda Constitucional nº 4, Emenda Constitucional de Revisão. O Congresso Nacional estava em Moura. Ele não atendeu, por conta própria, por impulso interno, o chamamento da Constituição para aportar outros casos de ineligibilidade em prol da probidade administrativa e da moralidade para os assistos do mandato. E o povo cansado, a população saturada, desalentada, se organizou sob a liderança de mais de 60 instituições da sociedade civil, dentre as quais a CNBB e a Ordem dos Advogados do Brasil, estou aqui a divisar fisicamente os seus representantes, o povo tomou essa iniciativa, conjugando democracia direta ou representativa, ainda ontem dizia a ministra Rosa Weber, com democracia indireta ou representativa. Porque quando a lei é de iniciativa popular, o Congresso Nacional atua quando a matéria já está a meio caminho, quando a iniciativa já está deflagrada. A democracia dita representativa, exercida pelo Congresso Nacional, já pega o bonde andando. Mas quem põe o bonde nos trilhos, quem põe o trem nos trilhos, é a própria sociedade civil. Isso no exercício do que a Constituição chama literalmente, no artigo 14, soberania popular. Diz o artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, e mediante, aí vem, mediante lei, referendo, plebiscito, iniciativa popular. Então a iniciativa popular planifica a democracia. A democracia procedimentalista ou representativa dá as mãos, dá os braços à democracia direta ou participativa. O que confere a lei, se não a hierarquia jurídica maior, toda lei complementar tem a mesma hierarquia, mas um tônus de legitimidade ainda maior, ainda mais denso. Então essa lei complementar é fruto do cansaço, da saturação do povo com os maus tratos infligidos à coisa pública. Como se não vivessem numa res pública. Uma república. Mas o Congresso Nacional merece elogios. Por quê? Porque purgou a Moura, pagou a dívida. E produziu uma lei que, a meu sentir, data vem ali de entendimento contrário, é de boa qualidade. E foi votada por uma unidade. Houve ministro Levan Dossi, um painel, um voto contra. Mas o então presidente da Câmara, deputado Michel Temer, fez a dívida apuração e foi erro. Não havia nenhum voto contra. Então ela passou por uma unidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E essas matérias todas, retroação, corporação, tribunal do júri e princípio da presunção de não culpabilidade, tudo foi debatido. Aliás, na prova constituinte do ministro Celso de Moura, eu resgatei uma emenda que é de suma importância para a compreensão da matéria que estamos a julgar. Foi a emenda do deputado Bélio Brás. A emenda, aqui está, 103.315, número 1, na Comissão da Soberania e dos Direitos de Garantia do Ano e da Mulher. Ele apresentou ao deputado uma proposta para ampliar ao máximo o princípio da presunção de não culpabilidade. Ele queria que o princípio da presunção de não culpabilidade rompesse os diques do direito penal e do direito do processo penal para se derramar por todo e qualquer ramo do direito. E a proposta dele era, considera-se no centro todo cidadão a tão trânsito em julgado de sentença condenatória. Ele retirou a palavra penal. A tão trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas ele perdeu. Foi rejeitado a essa emenda. E foi colocada a palavra penal para restringir, adstringir, circunscrever, limitar o âmbito da proteção do indivíduo à matéria penal. Não é matéria política. É importante o resgate dessa emenda no Congresso Nacional, rejeitada pelos constituintes. E eu acho que está certo. Os constituintes agiram certo. Os direitos individuais têm uma característica clássica, uma característica clássica, e que permanece. Em linhas gerais, eles se opõem ao Estado. E implicam a postura de ilação do Estado. O cruzar de braços do Estado já é a própria condição material de gozo dos direitos individuais, claro, pelos indivíduos. São direitos do ser humano enquanto gente, enquanto pessoa, de carne e osso. Os direitos políticos, diferentemente, implicam uma intervenção do cidadão, não do indivíduo, do membro da polis, do cidadão, na vida do Estado em dois momentos. Para constituir os poderes políticos do Estado, produzir os quadros representativos da política estatal e para acompanhar criticamente os atos desse poder politicamente constituído. Os direitos políticos, portanto, não têm a natureza jurídica dos direitos individuais no que toca, no que tange a pessoa jurídica do Estado. O Estado, como característica central, se abstém. Daí se fala de absenteísmo estatal perante os direitos individuais. Mas, perante os direitos políticos, a proatividade é do indivíduo que interfere na constituição dos poderes do Estado e controla o desempenho, o concreto exercício desses poderes. Por isso que, enquanto o indivíduo é agente, o membro do poder é agente. Não confundir gente com agente. Para sair da condição singela de gente, para a condição muito mais qualificada de agente, a face visível do poder, a encarnação do Estado, é preciso muito maior qualificação. E essa é a razão de ser da ficha limpa. Bebendo de boa fonte, de fonte límpida, que é o parágrafo 1 do artigo 14 da Constituição. Nessa perspectiva, senhor presidente, eu concluo o meu voto acompanhando integralmente o voto do ministro Arthur Barbosa, porque o voto do ministro Luiz Fux, embora na mesma direção, contém uma restrição, uma interpretação conforme, e eu entendo que a lei é constitucional às inteiras, de ponta a ponta. Muito obrigado. Isso, o Jornal pediu, preferência, não é? Presidente, o juiz também, em outras oportunidades, minha opinião a propósito desse tema, que é já, portanto, conhecido, eu trago o voto escrito, mas vou tentar sintetizar. Eu estou aqui referindo as lições do nosso tribunal a propósito da própria violação, o princípio da irretroatividade, eu cito a doutrina portuguesa a propósito também do assunto, e digo o seguinte, presidente, quando a lei complementar estabelece como causa de ineligibilidade a condenação por algo colegiado em ação de improvidária administrativa, por exemplo, é inevitavelmente... ...